E aí pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem? Essa formiguinha aqui, vocês sabem qual é o nome dela? Vou só aqui afastar para mostrar para vocês, ela caiu dentro do copo aqui, ela está tendo dificuldade, daqui a pouco eu retiro ela. Mas o nome dela, tem vários nomes que o pessoal chama, formiga Tassi, formiga Tassi, formiga Novato, e assim por diante. Existem várias variedades de formigas, dessas formigas espalhadas por aí, mas essa aqui específica, é uma variedade que ela se estende da região amazônica e passa pelo Pantanal, até o Mato Grosso do Sul inclusive. E ela é uma formiguinha, que... Ai, tem duas, caiu duas aqui dentro. Que ela vive num sistema de mutualismo com as árvores, então ela faz toda a sua movimentação, sua taxiação, sua vida, seus ninhos e depois elas também têm toda a sua vida nas árvores, nos troncos das árvores, então elas vivem nas árvores. Se você botar a mão, por exemplo, numa árvore onde tem muito dessa formiguinha aqui, onde elas vivem, provavelmente elas vão vir te atacar, porque elas são muito territorialistas e ela também, além de cuidar muito bem do território delas, elas também são bem agressivas. E a mordida delas é ardida, tá? Inclusive, eu tô aqui debaixo da árvore, é numa mangueira, vou só mostrar aqui pra vocês, vou só diminuir aqui pra mostrar. Provavelmente elas caíram aqui nessa mangueira, e elas vivem nessa mangueira aqui. Então, provavelmente, se elas caíssem em mim, elas iriam me morder e a mordida é ardida. É ardida mesmo a mordida dessas formiguinhas aqui. E como eu tô aqui no Triângulo Mineiro, que é próximo ao Mato Grosso do Sul, então elas devem ter chegado aqui também, apesar de ser cerrado. É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, não sei se vocês conhecem essa formiguinha aqui, bonitinha, né? Tá aqui, parece ser assim inofensiva, mas cuidado, às vezes você mora na região amazônica, você mora no Pantanal, ou até mesmo no Centro-Oeste, já que eu tô aqui na região Sudeste, mas geograficamente aqui já seria Brasil Central, no Triângulo Mineiro, no Cerrado. Então, ela deve estar chegando também, aí pode chegar pra outras regiões, essa formiguinha. Se você pôr a mão numa árvore e tiver dela, ou ela cair em você, toma cuidado aí pra ela não vir, e ela acabar mordendo você. E ela não tem culpa, porque ela tá apenas protegendo a sua casa, o ninho, aonde ela vive, que é o tronco da árvore. Então, não vai matar esse bichinho, não. É que ele tem também sua importância também no meio ambiente. E como vive num sistema de mutualismo com a árvore, ela é muito importante, então, ela não faz mal pra árvore. Ao contrário, ela ajuda até a proteger a árvore de algumas pragas que ela pode ter. Então, não faz mal pras formiguinhas, não. Tenta conviver com elas. E no caso, igual eu tô aqui, eu vou tentar retirar elas e jogar elas próximas, colocar elas próximas ao tronco da mangueira, pra ver se elas voltam pra casinha delas. Mas, de qualquer forma, tem que ter um cuidadozinho aí, que a mordida dela é bem ardida. Ah, outra coisa, eventualmente quando você pisa numa, mata sem querer uma formiguinha dessa aqui, ela tem um cheiro, um odor muito, muito forte, tá? Então, é natural esse odor dela e não faz nenhum mal também esse odor que ela acaba soltando pro ser humano. Às vezes, você acha alguma coisa, é veneno? Não, não é. Apesar que as pessoas misturam um pouco a questão do odor dela com a picada mordida dessa aqui. A mordida ardida que essa formiguinha tem. Bom, é isso que eu queria mostrar no dia de hoje. E são bem pequenininhas e bonitinhas. Toma cuidado e conviva bem com os animaizinhos aí. Esse foi mais um vídeo do canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui, que eu tenho vídeo todo dia mostrando coisas bem legais pra vocês. Até mais!